Sejam todos bem-vindos, está reaberta a sessão. Aos nossos concursados na galeria, só para informá-los que a gente já teve um encontro com o doutor Ricardo Cardoso na quinta-feira passada, está novamente marcado para segunda-feira, onde a gente vai comparecer com o deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, conforme a gente tratou agora no Colégio de Líderes, deputado Márcio Galberto, Rodrigo Amorim, mas já está em posse do presidente do TJ, toda a documentação referente ao caso de vocês, sendo analisado para que na segunda-feira a reunião possa ser tocada de uma maneira mais prática, até para ele ter um tempo de analisar a situação, porque o que ele tinha de muito pouca informação era só a decisão do ministro Benedito Gonçalves do STJ. Mas na segunda-feira a gente vai se encontrar de novo e aí com certeza vai ser o momento de chamá-los, o grupo de representantes aí de vocês para a mesa para a gente tentar chegar um finalmente, tá? Então vamos para esse prazo final aí. Vamos embora. Anuncio em tramitação ordinária, em votação, mas a gente está começando pelo projeto que foi discutido no Colégio de Líderes e chegamos a um consenso de retirá-lo mais uma vez, retornando, deputado Mink, na próxima terça-feira, com ou sem entendimento, mas eu tenho certeza que Jesus vai tocar o coração de Márcio Gualberto, essa semana ele vai estar mais solícito. Presidente, me permite, muito rapidamente, dizer o seguinte, que as tentativas já foram várias de acordo, várias. Até porque você viu que esse crucifixo chamou a atenção de Luiz Paulo, né? Ele vai operar, você tem a certeza disso. O deputado, conversava agora com o deputado Amorim para ver aquela comissão que a V. Exª determinou com a participação do Márcio Gualberto, para ver se a gente reunia quinta de tarde, não é isso, deputado Rodrigo? Quinta de tarde. Aí seria correto o deputado Amorim, que é o presidente da CCJ, nos convocar para ver se a gente chega... Não, ele já falou comigo antes que achava bom, quinta de tarde. E agradeço, presidente, a sua tentativa também de a gente chegar a um acordo, um projeto que está sendo discutido há tanto tempo, e concessões a gente faz em busca do entendimento, sempre sem ofender ninguém, que é o mais importante. Muito obrigado, deputado Mink. Então, terça-feira voltará a pauta, e aí, brincadeiras à parte, eu desejo que realmente possamos chegar ao entendimento. Anuncio, em votação e segunda discussão, projeto de lei nº 1.700, 2016, de autoria deputada Zeidã, que dispõe sobre os anúncios de produtos em sítios eletrônicos, pareceres às emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável, às emendas de nº 1, 2 e 3, e contrário às emendas de nº 4, 5 e 6, de Defesa do Consumidor, favorável com as emendas de nº 1, 2 e 3, e contrário às emendas 4, 5 e 6, de Economia, Indústria e Comércio, favorável às emendas 1, 2 e 3, e contrário às emendas 4, 5 e 6, relatoria dos deputados Rosenberg Reis, Dionísio Lins e Vinícius Cusolino, em votação, o parecer da CCJ às emendas de plenário, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado vai a redação final. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei nº 280A de 2019, de autoria do deputado Chico Machado, que autoriza o Poder Executivo a isentar os doadores de sangue, medula óssea, tecidos, músculos, esqueléticos e órgãos duplos de pagamento da passagem, nos dias em que forem realizados os procedimentos médicos cirúrgicos nos transportes coletivos intermunicipais do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, sujeito às disposições especiais de acordo com o artigo 9.2 do Regimento Interno, proposta de emenda constitucional 21 de 2024, de autoria do deputado André Correia, que fica revogado o parágrafo 5º do artigo 125 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, favorável ao mérito com emendas. Relatoria do deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Está aberta o processo de votação. Presidente, queria dar uma explicação sobre esse quarto projeto da pauta. É possível, Sr. Presidente? Deputado Luiz Paulo, por favor. Deputado Marquinhos, por favor. Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos. Sr. Presidente, por que o André Correia, eu fiquei me perguntando, apresentou a revogação do parágrafo 5º do artigo 125? Está online, inclusive, para responder, deputado Luiz Paulo. Eu vou responder agora. Por que ele apresentou? Porque a Lei Complementar 220 de 24, ela diz que tem prescrição intercorrente de três anos. Viu, presidente? E no parágrafo 5º do artigo 25, está escrito cinco anos. Então, ele quer revogar o artigo para ficar valendo os três anos. Mas, Marquinhos, ocorre que a Lei Complementar 220 de 24 foi sancionada de 24, mas não está no nosso site. Não está. Não está sobre isso. Está sancionada. Então, as pessoas estão com dúvida por que não estão acessando a Lei Complementar 220. A Lei Complementar 220 diz que a prescrição intercorrente é de três. No artigo 125, parágrafo 5º, está dizendo que é cinco. Então, está no diário oficial. Sim, querido, mas não está no site nosso da LERJ. É isso que eu estou dizendo. Se não tivesse sido publicada, eu não poderia saber que ela existe. Entendeu? Então, só esclarecendo o porquê do projeto do deputado André Correia. E, evidentemente, vamos votar favorável. Presidente. Por favor, senhores e senhoras deputados, painel de votação. Estamos em votação. Por favor. Obrigado. 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 Presidente, pela ordem. Presidente. Quem chamou o deputado André Correia? Isso, eu. Por favor, deputado André Correia. Presidente, só para relembrar os colegas alguns pontos importantes. Nós aprovamos a lei complementar, né? Em que deixa o prazo prescricional. Não estamos inventando nada. Nós estamos apenas levando para... Normatizando através de lei e agora adequando a Constituição do Estado ao que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo. É, ou seja, o prazo prescricional é de cinco anos a contar do ato da suposta infração. E é bom deixar claro, presidente, que tudo que foi... Que é constatado e que seja feito de maneira dolosa, isso é imprescritível. O que nós estamos regulando é muitos ex-prefeitos, prefeitos de cidades pequenas, pequenas questões de natureza administrativas que ficam anos e anos e anos aí no Tribunal de Contas, né? E o administrador, como agora recentemente, um ex-prefeito me procurou, recebeu uma notificação de algo de 15 anos atrás, entendeu? Então, o administrador não tem... O Estado não pode ficar com a espada no pescoço do administrador e depois de 15 anos vir exigir algum documento, alguma questão. E deixando bem claro isso, a gente não... Tudo aquilo que tem natureza criminal, continua tendo natureza criminal, nós estamos analisando o prazo prescricional administrativo e de matérias não dolosas. Só para ficar claro para os colegas, nós estamos fazendo justiça, porque está havendo um apagão, as pessoas não querem mais aceitar ocupar cargo. Então, é feito para que a gente faça justiça com esses administradores públicos, só para esclarecer os colegas. E a nossa Constituição tinha o prazo de cinco anos, enquanto o STF já está considerando esse prazo de três anos. O deputado Luiz Paulo explicou bem. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André Corrêa. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado Andrezinho Siciliano. Deputado... Deputada Carla Machado. Deputado Dionísio Linde. Deputado Chiquinho da Mangueira. Acabei pulando aqui sem querer também, acabei de ver. Ah, está ali presente. Deputado Dr. Serginho. Deputado Fábio Silva. Deputado Júlio Rocha. Deputado Luiz Cláudio Ribeiro. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Galberto. O Alberto está em branco, inclusive, está parecendo até que está ausente. Deputado Munir Neto. Deputado Renan Jordi. Vota aí, por favor, deputado. Deputado Renato Miranda. Deputada Renata está de licença maternidade. Deputado Valseaza. Deputado Vitor Júnior. Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira está votando. Chiquinho concluiu que vou proclamar o resultado. Concluiu? A presidência irá proclamar o resultado. Votaram... Com 64 deputados presentes, votaram 59 deputados sim e zero para opção não. Então, com 59 votos a favor, o projeto está aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Em primeira discussão, projeto de lei número 402-2023, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que determina que as empresas de grande porte do Estado do Rio de Janeiro ofereçam aos seus funcionários anualmente palestras sobre o tema etarismo. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de trabalho, legislação social e seguridade social favorável, de assuntos da criança ou do adolescente e do idoso favorável com as emendas da CCJ, de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável com as emendas da CCJ e de economia, indústria e comércio favorável. Relatoria dos deputados Fred Pacheco, Dani Balbi, Munir Neto, Fred Pacheco e Vinícius Cozolino. Em discussão. Eu queria do outro, que é o papel em mosca. Depois, V. Exª me permite, por favor. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputada Verônica. Presidente, eu queria fazer uma breve declaração de voto sobre o projeto anterior que mexe na Constituição do Estado para falar duas coisas que eu acho que são importantes. Eu acho que o conjunto de deputados e deputadas acerta quando votam um projeto como esse, porque a gente sabe que um gestor e uma gestora, quando comete algum erro, alguma infração, condolo, isso é previsto na forma da lei, formas de penalidade, de penalização para quem comete algum tipo de dolo à frente de uma gestão, mas em tudo que é lugar do Estado do Rio de Janeiro, você tem gestores, sobretudo prefeitos e prefeitas, que cometem erros administrativos sem nenhum tipo de dolo, sem nenhum tipo de prejuízo ao erário público com intenção de cometer aquele dolo. E, às vezes, ficam durante anos, deputada Índia Armelal, sem poder disputar a eleição, sem poder ocupar nenhum tipo de cargo público, sem ter tido nenhuma intenção de cometer qualquer tipo de dolo ou prejuízo ao erário público. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está determinando um prazo para o questionamento do Tribunal de Contas, que é quem deve fiscalizar as ações do Poder Executivo, porque você tem casos que o prefeito sai da governância e muitos anos depois dele sair da governância, como não tem um prazo legal estabelecido, ele recebe uma notificação do Tribunal de Contas para fazer uma juntada de documento de uma gestão que ele nem faz parte mais. E isso é muito ruim. Então, o que a gente está fazendo aqui é garantir uma correção para, dentro de um tempo razoável, o Tribunal de Contas notificar e, evidentemente, para aqueles casos que não têm dolo, a gente poder fazer um processo que seja equânime de transparência para todos os gestores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Então, por isso que a declaração de voto, o encaminhamento da bancada do PT foi, sim, para fazer justiça a esses prefeitos e prefeitas que podem ter cometido um erro material, mas sem nenhuma intenção de malversessar, utilizar mal os recursos públicos nas prefeituras do Estado do Rio de Janeiro. Presidente, me permite pela ordem. Obrigado, deputada Verônica. Bela explanação, deputada Índia Amelau, por favor. Presidente, só queria deixar um recado. O senhor apoiou a gente no primeiro evento de crossfit que teve o Maraca Games. Vamos fazer o segundo agora, com a ajuda da Secretaria de Esporte, com o Pissiani, e o Gustavo Tutuga, com a Secretaria de Turismo. E, novamente, o diretor Marcos Brito, Luciano, estão abraçando a gente. E a gente quer falar que os 150 primeiros funcionários da casa vão ter as inscrições isentas para a corrida. E como eu sei que o senhor é corredor, que eu fico olhando o seu Instagram, eu quero ver se dessa vez o senhor vai me dar a moral de estar na competição correndo. Eu vou dar a moral, mas só se você convencer o nosso diretor-geral a levantar uns dois pneus lá no dia com você. Aí não tem como, mas, ó, o Mink já falou que está caminhando uma hora na esteira, o Paul Bel falou que é jogador de futebol, então aqui tem um monte para fazer essa corrida. Falou sim. Ó, tudo fora de graça. Mas, ó, mais uma vez quero agradecer. Vai acontecer a segunda edição. A gente arrecadou seis toneladas de alimentos, e dessa vez a gente espera arrecadar de oito a dez toneladas para que o Rio Solidário possa fazer a doação. Queria agradecer. Obrigado. Deixa eu corrigir aqui a deputada aí, Dias Melão. Vossa Excelência não é corredor, Vossa Excelência é atleta. Obrigado, Leila. Anuncio projeto de lei número 2.365 de 23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei estadual número 4.808 de 4 de julho de 2006. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela legalidade com a emenda da pessoa com deficiência favorável de transportes favorável com a emenda da CCJ. Relatoria dos deputados Rodrigo Amorim, Gisele Monteiro e Giovanni Ratinho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, Paul Bel, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto está sim emendado. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Pelo amor, presidente. Deputado Paul Bel. Presidente, eu queria aqui pedir a Vossa Excelência que inclui na pauta a minha indicação legislativa que saiu de votação por ter recebido algumas emendas que trata da extinção do Detro. Isso é de grande valia, não só para o Estado, mas para toda a população que sofre a perseguição desse órgão que só existe no Rio de Janeiro. Então, eu peço a Vossa Excelência, presidente, que coloque na pauta para votarmos novamente a extinção do Detro e aí fica em cargo do governador sancionar ou não a nossa indicação legislativa que extingue o Detro. Se o governador votar, se o governador sancionar, ele vai mostrar que está a favor da população. Caso contrário, nós vamos saber que o governador acaba sendo um braço da mapa do reboque no Rio de Janeiro. Então, presidente, eu peço a atenção de Vossa Excelência na indicação legislativa que extingue o Detro para votar para essa casa votar novamente em segunda essa indicação legislativa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. O deputado Marcel Dino. Só pedir com autoria a Vossa Excelência, porque o Detro é uma vergonha do Estado do Rio de Janeiro. Eu me lembro quando eu solicitei ao Detro reboques para levar os ônibus que prestam um péssimo serviço em Duque de Caxias. Eles só mandaram um reboque. Apenas um reboque. O deputado Giovanni Ratinho estava junto comigo. Mas na hora de rebocar realmente o carro do trabalhador, do verdureiro, daquele que está levando uma pessoa para o hospital ou que está fazendo Uber no momento de tanta dificuldade da população, eles mandam vários reboques. Eles mandam cegonha. O Detro é uma vergonha no Estado do Rio de Janeiro. Não só para a Vossa Excelência, mas para todos os meus pares que quiserem a coautoria da extinção do Detro. Nós sabemos que o Detro só persegue trabalhador. Nós tivemos casos aqui do ex-presidente do Detro delatando a propina de um milhão mês que recebia o Rogério Onofre, quando o presidente do Detro recebia um milhão por mês de propina das empresas de ônibus. E isso se perpetua até hoje. Eles privilegiam as empresas de ônibus, não fiscalizam as empresas de ônibus. Os ônibus estão andando sucateados, pneu careca, sem ar-condicionado, e, ao contrapartida, eles perseguem os motoristas de transporte complementar, os motoristas de carros normais de passeio, como foi denunciado aqui por mim, o que estava acontecendo lá na Serra de Paracambi. Eles criaram, por conta própria, a polícia do Detro, Tia Ju, e nós já derrubamos através da nossa denúncia, criaram a polícia do Detro por conta própria e estavam fazendo aquela famosa dura blitz no cidadão de bem na Serra de Paracambi. Nós trouxemos essa denúncia à casa, o governador, através do decreto, acabou com o uso do colete de polícia com o Detro. Imaginem se todo órgão estadual começasse a criar a sua própria polícia. Nós vamos ter a polícia da educação, polícia do meio ambiente. É uma vergonha que o governo do Estado permite a farra que acontece nesse órgão que só existe no Rio de Janeiro, que é o Detro. Muito obrigado, presidente. Se vossa excelência for lá ver duas empresas, União e Trel, você vai ver a vergonha. Os PCDs não têm como embarcar no ônibus porque os elevadores não funcionam. Eu estou fazendo um desafio aqui ao Detro que faça uma fiscalização junto comigo a essas empresas, para dar realmente condições de transporte digno à população e pedir ao secretário a licitação das linhas de ônibus, que há tantos anos a população espera. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Dino. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 120, 2023, de autoria do deputado Elton Cristo, que concede a medalha Tiradentes e o seu respectivo diploma ao professor senhor Jorge Ricardo Coelho Militão. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Fred Pacheco. Em discussão. Vai falar? Vai discutir? Para discutir, deputado, o autor Elton Cristo. Quero aqui aproveitar, cumprimentar aqui o presidente Rodrigo Bacelar, na pessoa do Tia Ju, todas as deputadas presentes, e agradecer aqui essa pauta importante, essa medalha ao professor Jorge Militão. foi um professor, é um professor atuante na região de Nova Iguaçu, que ajudou, como eu, muitos jovens em Nova Iguaçu, que é o Nova Iguaçu principalmente na parte da periferia, na parte menos atendida pela sociedade, é um cara que sempre teve um diálogo e atenção com a população, com os alunos, é um exemplo de pessoa, um exemplo como comerciante, e eu fico muito feliz em dar essa medalha para um cara que faz a diferença, que é um professor, e se nós quisermos ter dias melhores, nós temos realmente que valorizar nossos professores. Então, fica aqui meu agradecimento ao Jorge, para mim, meu eterno professor. Um abraço. Obrigado, deputado Elton Cristo. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 840 de 2024, de autoria do deputado Dionísio Lins, concede o diploma Barbosa Lima Sobrinho, a jornalista Luciana Picorelli Britas dos Santos. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio, indicação legislativa número 625 de 22, de autoria do deputado José Véguer Reis, que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, a macro-drenagem do Rio Negro, localizado no bairro de Embariê, terceiro distrito do município de Duque de Caxias. Aparecer da comissão de indicações legislativas favorável, relatoria do deputado Rafael do Gordo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a publicação. Anuncio, indicação legislativa número 315 de 2024, de autoria do deputado Yuri, que solicita o excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem, dispondo sobre a regulamentação da instalação de cozinhas comunitárias, no município de Paraíba do Sul. Aparecer da comissão de indicações legislativas favorável, relatoria do deputado Felipe Soares. Em discussão, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, tanto o nono quanto o décimo, é pela transformação de indicação simples. Se o senhor reparar, o deputado Yuri, preparou uma pilha de projetos iguais, tudo sobre instalação de cozinhas. Isso é típico de TIS e não de TIL. Vou ter que botar a vossa excelência presidente dessa coisa. Mas são 92 projetos de leis iguais. O senhor quer uma sugestão sobre essa comissão? Dá essa atribuição para a CCJ. Não precisa de uma comissão para isso. Deputada Célia Jordão Luiz Paulo. Deputada Célia quer a sua atenção. Inclusive, dia desse foi tema da nossa conversa. Eu faço parte desta comissão. Muitas das vezes a gente apresenta voto divergente dentro da comissão, porque isso foi um procedimento que dentro da própria CCJ nós adotamos. E eu procuro levar aquilo que nós conversamos na CCJ para as demais comissões. e eu sou voto vencido. Então, isso realmente é uma... Eu acho que pela melhor tecnicidade, o senhor poderia analisar, a gente mudou o regimento, já corrigiu. Sim, eu vou fazer a proposta da excelência para vigorar em 1º de fevereiro do ano que vem a comissão de indicação legislativa para passar as suas atribuições para a comissão de Constituição e Justiça. Ok, vamos deliberar de cima, porque é interessante, pela melhor técnica, sempre. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo, pela intervenção. Deputada Célia Jordão também. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Anuncio indicação legislativa nº 341 de 2024 de autoria deputada Marina do MST, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem dispondo sobre a criação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, DEAN, no município de Valença. Aparecer da comissão de indicações legislativas favorável, relatoria do deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, deputado Luiz Paulo, pela transformação. Em latim. Indicação simples. Indicação simples. Ok. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Anuncio incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei nº 4.034 de 2021, de autoria do deputado Márcio Galberto, que autoriza, nos termos do Código de Trânsito Nacional, o DETRAN-RJ, a firmar contrato com o CINDAERJ para fins de abertura de RENAC e aplicação de prova teórica, na forma que menciona e dá outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de transporte, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Fred Pachilco. Presidente, pareceres pela Constitucionalidade. Muito obrigado. Pela Comissão de Transporte, deputado Renan Jordi. Deputado Márcio Galberto. Renan Jordi está aí. Márcio Galberto é o autor. É, agora que eu reparei. Mas eu estava procurando o Jordi e achei. Favorável, Sr. Presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, fiscalização financeira e controle, deputado Carlos Macedo. Não estou vendo o André aqui, mas online. Convocamos o vice-presidente Macedinho. Boa tarde, presidente. Favorável. Muito obrigado, deputado Carlos Macedo. Com os pareceres emitidos, em discussão. Pode discutir, presidente. Deputado Carlos Mink, por favor. Presidente, eu quero dizer que, embora não concorde, eu não vou pedir verificação. Essa é a primeira observação. Obrigado por fazer o seu presidente feliz. A segunda questão, presidente, é o seguinte. Está aqui o deputado Luiz Paulo, deputado Amorim, deputado... Vários deputados da CCJ, deputada Célia, deputado Fred. Fred, a CCJ, recentemente, adotou um posicionamento de que esses projetos não deveriam ser, assim, autorizativos. A CCJ chegou à seguinte conclusão. Ou cria um programa, ou faz uma indicação legislativa, para nós não ficarmos aprovando leis autorizativas, autorizando o Executivo a fazer uma coisa que ele já está autorizado a fazer. Mas, dito isso, eu queria até que os deputados aqui da CCJ falassem que realmente foi essa a nossa percepção, de não fazer projetos de lei autorizativo. Ou cria um programa, ou faz uma indicação. Foi a decisão da CCJ. Mas, dito isso, como esse projeto foi anterior a isso, não vamos criar nenhum problema... Então, vossa excelência, veja que nós, apesar disso, não vamos criar nenhum problema, nem pedir verificação, dentro do espírito democrático que nos norteia. Muito obrigado, deputado Mink. Presidente, eu garanto à vossa excelência que eu não vou perder nenhum voto, nem ganhar nenhum voto, porque eu vou acompanhar o projeto do deputado Márcio Gouberto. Não vai acontecer nada eleitoralmente. Não, havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio. Oi? Pedido do autor está retirado 977 de 2023. Anuncio. Projeto de lei número 3.892 de 2024, de autoria do deputado Vinícius Cosolino, que cria o programa Educando com Saúde no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, com a vinculação de cada escola estadual a um posto de saúde, prevendo visitas periódicas de profissionais de saúde para atendimento nas escolas e outras providências. Pendendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, Educação, Saúde, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. Presidente, o parecer é pela Constitucionalidade com emenda. Muito obrigado, deputado Fred Pacheco, pela Comissão de Educação, deputado Flávia Serafini, deputado Márcio Galberto, deputado Fred Pacheco, por favor. Favorável, presidente. Muito obrigado. Deputado, pela Comissão de Saúde, deputado... Vitor Júnior não está, Tânia, Felipe Polbel, Jair, Jorge. Deputada Marta Rocha, eu acho que ela... Acabou de sair. Deputado Valdeci, da Saúde, por favor, pela Comissão de Saúde. Homem da Saúde. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, em discussão. Senhor presidente. Vai discutir ou vai... Vou discutir, mas pela ordem, por favor. Tinha uma emenda do deputado Flávio Serafini que foi incorporada ao parecer. Já foi incorporada no parecer. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Alerje, telespectadores, boa tarde. Este projeto de lei 3892-2024 cria o programa Educando com Saúde, que tem como objetivo vincular cada escola estadual a um posto de saúde. A ideia é garantir que os alunos da rede estadual de ensino tenham acesso regular e facilitado a diversos tipos de serviços de saúde. Muito além do tratamento de doenças já existentes, sobretudo cuidando da prevenção. Nós já temos a rede de atenção primária à saúde, deputada Célia Jordão, que é administrada pelas prefeituras municipais. E cada unidade de saúde da família fica responsável pela área comunitária territorial e abrangendo nessa área as escolas públicas, entre elas também as escolas estaduais. O governo federal, é bem verdade, por meio do Sistema Único de Saúde, já tem o Programa de Saúde nas escolas, o PSE, que em nosso estado do Rio de Janeiro já conta com a adesão de todos os municípios fluminenses. mas eu fiz uma checagem por meio da minha assessoria e percebi que o repasse orçamentário do governo federal aos municípios a título do Programa de Saúde nas escolas é muito pequeno. Por exemplo, no município de Angra dos Reis, que é o município que V. Exª administra, representa aqui nessa casa, administrado pelo marido de V. Exª, prefeito, campeão de mandatos naquele município Fernando Jordão, recebeu no ano, em 2023, no ano passado, apenas R$ 25.600,00. O município de Magé, que eu represento, recebeu R$ 94.600,00. Esse valor, infelizmente, só é o suficiente para pagar ao longo de todo o ano apenas quatro agentes comunitários de saúde. Não cobre sequer o salário de um médico, o salário de um dentista, um salário de um nutricionista, enfim, é um valor muito pequeno. E esse projeto, ele prevê que as escolas recebam visitas regulares de médicos, nutricionistas, odontólogos, de psicólogos, porque a saúde mental é, com certeza, um tema de extrema relevância, principalmente após a pandemia do coronavírus e também dos agentes comunitários de saúde, para que eles façam campanhas de vacinação, de combate à obesidade, de combate à gravidez precoce na adolescência, enfim, são diversos os objetivos e as diretrizes desse programa. e nós temos que buscar o apoio dos agentes públicos estaduais, da Secretaria de Estado de Educação, da Secretaria de Estado de Saúde, para que esse programa, ele seja, de fato, implementado. E eu acho que nós, aqui nesta casa, temos que nos debruçar, fazermos discussões, talvez audiências públicas conjuntas, da Comissão de Orçamento, com a Comissão de Saúde, porque a saúde do nosso Estado, ela precisa realmente de muita atenção. Eu também busquei dados, e apesar dos avanços, esse projeto, ele também recebeu apoio, eu postei um vídeo em minhas redes sociais, do deputado federal, doutor Luizinho, que muito tem contribuído para o progresso da saúde em nosso Estado, mas isso não é culpa do atual governador, não é culpa do deputado federal Luizinho, mas a saúde, ela tem uma precariedade de investimentos no Estado do Rio de Janeiro, nós somos o Estado que menos investe proporcionalmente em saúde, e nós que somos deputados, municipalistas, nós que estamos na base, nós sabemos a dificuldade que a população encontra no acesso à saúde, principalmente as prefeituras que precisam desse reforço orçamentário, tanto na atenção primária, como na atenção hospitalar, enfim, a luta, deputada Célia Jordão, vossa excelência sabe, que é muito árdua, os municípios passam por essa dificuldade, e criar esses programas aqui na Assembleia Legislativa, posteriormente, com a inclusão, quando eles já se tornarem lei, com a inclusão desses produtos no orçamento do Estado, é sem sombra de dúvida uma forma, um mecanismo de conseguir transferir esses recursos aos municípios, mas para isso, nós precisamos lutar pela saúde fiscal do Estado do Rio de Janeiro, para que os investimentos na área da saúde, eles sejam maiores, para que, com certeza, esses recursos possam chegar em cada município e ajudar cada prefeito do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, especificamente sobre esse projeto, o foco é na prevenção, mas também em tratar enfermidades que podem ser diagnosticadas precocemente, muitos alunos deixam de aprender nas salas de aulas por um simples problema de visão, por um simples problema nutricional que pode ser diagnosticado com facilidade e levar serviços básicos à escola, é valorizar tanto a educação como desenvolver o acesso à saúde, estar de mãos dadas com esses dois temas que, sem sombra de dúvidas, são de suma importância. Muito obrigado a todos, obrigado, senhora presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam o permaneço de comissão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam o permaneço de comissão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais havendo a tratar mal do dia, passa o seu expediente final. Primeiro orador escrito, é o novo deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigada. Obrigada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou de forma remota. Queria trazer uma notícia que saiu por volta de 21 horas do dia de hoje, ontem, mas que eu só acessei hoje pela manhã, que a Câmara Federal, deputada, aprovou urgência para analisar o projeto de lei já aprovado pelo Senado de renegociação da dívida dos Estados. E essa é uma notícia importante, porque os Estados brasileiros, principalmente São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, devem 90% desses 760 bilhões de dívidas dos Estados com a União. E, possivelmente, a Câmara comece a apreciar com esse pedido de urgência ainda essa semana. E eu estou fazendo o registro porque é da Constituição e das leis infraconstitucionais que o Poder Executivo encaminhe para a LERG a lei de orçamento anual, a LOA, de 2025 até 30 de setembro deste mês. hoje é dia 10, daqui a 20 dias, no máximo, chegará essa casa a LOA de 2025. E será uma LOA triste de se analisar, porque chegará com um rombo estimado de 13 bilhões de reais. Ora, se houver a renegociação da dívida até 31 de dezembro deste ano, como é esperado, se a Câmara de fato puder aprovar ainda nesse mês de setembro, visto o pedido de urgência, nós poderemos modificar a LOA de acordo com a nova lei. e se não for aprovado, nós teremos uma lei orçamentária com déficit monstruoso. E eu acho que essa é a questão mais relevante que nós temos, além das eleições municipais, que é sempre um assunto relevante, mas é um tema fundamental tanto para o nosso Estado quanto para os 92 municípios. Por isso, estou fazendo aqui essa alerta, estaremos atentos acompanhando os procedimentos na Câmara Federal, mas é necessário que o Poder Executivo também esteja mobilizado no sentido de, no mínimo, aprovar o projeto já sedimentado pelo Senado Federal. Mas, se for possível, melhorá-lo mais ainda, porque ele ainda pode receber emendas para facilitar estas renegociações da dívida estirpando de vez por todas os juros extorsivos de 4% ao ano, mais o IPCA. E ainda temos que podem ser objeto de discussão, que é depurar da dívida aqueles valores que foram cobrados a maior por critério interpretativo unilateral do Tesouro Nacional. Acredito até que, se for aplicado o critério que está no texto legal, a nossa dívida de pronto poderia ser reduzida em 15 pontos percentuais. E não só eu acho isso, não, acho eu, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, os estados que estão em regime de recuperação fiscal. Então, espero que esse mês de setembro ainda possamos ter essa decisão, até porque com essa decisão poderemos rever ou não a LOA de 2025 que chegará nessa casa até 30 de setembro. Então, senhora presidente, era esse o tema que eu queria abordar. Agradeço aí a vossa excelência a fala de 10 minutos. Muito obrigado. Próximo orador escrito é o novo deputado Renan Jordi. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde a todos os parlamentares, boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerje. recentemente tive a honra de ir à cidade de Macaé caminhar ao lado do meu candidato a vereador Eliezer Pacheco pelo pelo bairro de Lagomar e eu quero deixar frisado de que em nome de toda a população de Macaé e da população especial do bairro de Lagomar a gente identificou já havia sido reportado a mim o problema e de forma recorrente de forma uníssona a maior reclamação que a gente escuta da população de Lagomar em especial da parte mais nova do bairro que o trabalho a prestação de serviço feito pela CEDAI no ato de atender com água potável é um trabalho péssimo que infelizmente a população sofre de forma crônica há mais de 10 anos em especial a parte mais nova do bairro a gente em nome do nosso mandato vai estar oficiando a CEDAI as secretarias pertinentes e a governadoria do estado para que a gente possa é óbvio que é um problema é um problema crônico e de forma complexa a gente não vai achar uma solução de maneira elementar mas que a gente vai trabalhar para identificar quais são os problemas reais daquela região e a partir daí encontrar uma solução enfim esse é o recado que eu quero deixar a toda a população de Macaé em especial a população de Lagomar no assunto desta tarde vamos falar sobre assédio sexual mais uma atrapalhada dessa gangue do PT que se apropriou do governo federal o ministro de direitos humanos Silvio Almeida é acusado por diversas servidoras em especial também uma outra ministra essa ministra da igualdade racial a Aniele Franco acusam o ministro da igualdade dos direitos humanos acusam o ministro de direitos humanos de assédio sexual contra uma série de servidoras em especial também uma ministra no caso específico da Aniele Franco ministra da igualdade racial e por outro lado o ministro demitido do governo Lula ou melhor do desgoverno Lula Silvio Almeida acusa a ministra de igualdade racial de perseguição racial porque ele era um ministro negro o apontamento aqui é pro tamanho da hipocrisia que essa cambada que toca o desgoverno Lula tem quando uma coisa acontece quando uma pessoa não importa o que se faz importa quem faz se determinadas coisas feitas por ABC ou D eu tenho interesse de botar o dedo eu aponto o dedo agora eu não vi ninguém aqui do PT do PSOL do PC do B nenhum nenhum deputado né desse desgoverno se posicionar em favor das servidoras do ministério em especial da ministra Aniele Franco da igualdade racial pra você ver o nível de hipocrisia que essa cambada absorve e espelha pra toda a sociedade brasileira um caso grave de assédio sexual não há manifestação nem de deputado federal nem de deputado estadual nem de senador nem quer que seja do próprio presidente uma demissão não basta uma demissão sumária não basta o que há de se ter é um posicionamento frontal contra um problema gravíssimo e uma acusação muito maior ainda então quero deixar aqui mais uma vez vou nem deixar mais o meu repúdio porque isso aí já é costumeiro já é o zero e o zero desse desgoverno mas quero deixar aqui pra toda a população do estado do Rio e do Brasil identificarem verem mais uma vez o quanto essa acambada do desgoverno Lula é hipócrita muito obrigado senhor presidente próximo orador escrito é a nova deputada Verônica Lima nossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental primeiramente saudar aqui a minha querida companheira nossa presidenta Tia Ju está presidindo aqui o expediente final saudar todas as pessoas que estão acompanhando nos acompanhando aqui pela TV Alerj e aproveitar esse tempo que a gente tem aqui disponível pra falar de duas coisas que eu considero muito importantes primeira delas saiu agora recentemente dados sobre a questão do desemprego no Brasil e é a menor taxa de desemprego desde 2012 foram criados empregos formais na casa dos 15 milhões de vagas das 15 milhões de vagas isso é muito importante porque a cada emprego direto que a gente cria a gente cria também empregos indiretos é lógico que a gente ainda está muito longe do ideal está muito longe daquilo que a gente entende ser o ideal para garantir a efetiva cidadania de todas as pessoas mas certamente algo a ser celebrado quer dizer a queda da extrema pobreza o aumento das vagas de carteira assinada de emprego formal tudo isso eu considero muito importante e algo que precisa efetivamente ser celebrada eu pedi também para fazer uma fala para me inscrever porque eu acho muito importante o nosso posicionamento frente ao que aconteceu na semana passada no último dia 5 com a nossa ministra de promoção da igualdade racial a ministra Aniele Franco ela assim como outras formularam uma denúncia de assédio vindo por parte do ex-ministro dos direitos humanos o Silvio Almeida evidentemente que é dada a toda e qualquer pessoa o direito de defesa de ampla defesa mas neste caso é muito importante a gente credibilizar a fala dessas mulheres que estão denunciando o assédio que elas sofreram queria queria aqui ressaltar que o nosso presidente Lula agiu prontamente no sentido de acolher e de credibilizar a fala não só da ministra Aniele mas de outras mulheres é muito importante que aqueles e aquelas que combatem verdadeiramente a violência contra as mulheres compreenda que esse fato ele não deve ser utilizado para fazer luta política essas mulheres precisam ser protegidas o pedido e a formalização da abertura da comissão de ética por parte da presidência foi algo feito de pronto de imediato independente das narrativas que possam ser feitas por aí o fato é que esse caso veio à tona no dia 5 de setembro no dia seguinte o ministro foi chamado pelo presidente Lula e foi demitido ou seja ele vai ter que produzir a sua defesa fora do ministério dos direitos humanos e é evidente que a gente repudia é evidente que a gente deseja que isso seja apurado né e que seja feita justiça nesse caso de violência não só contra a ministra Aniele mas também contra outras mulheres o que a gente não pode não é é ouvir pessoas que fizeram parte com o governo passado onde teve um caso de assédio também no primeiro escalão do ex-presidente da Caixa Econômica Federal e a gente teve um presidente minimizando dizendo que aquilo não tinha acontecido que aquilo não era verdade que não havia provas veja bem aí nós temos uma distinção clara de comportamento nós temos um presidente que em menos de 48 horas instala uma comissão de ética faz o acolhimento das mulheres das servidoras e da ministra e do outro lado um ex-presidente que passou pano até porque ele mesmo produzia né circunstancialmente ocasionalmente falas também misóginas né produziu muitas falas misóginas de ataque às mulheres então eu queria aqui mais uma vez reforçar e deixar absolutamente claro que nós somos absolutamente solidários à ministra Aniele compreendemos que esse tipo de caso não é um caso para se fazer embate político porque em casos de violência como esse as mulheres devem ser efetivamente protegidas então é isso que a gente tem que fazer agora deixar as autoridades competentes investigarem investigarem a fundo como está sendo feito vai ser dado ou acusado evidentemente o direito de defesa de ampla defesa que tem que ter mas a gente espera que seja feita a justiça diferentemente do caso da Caixa Econômica Federal onde o presidente ele assediou e não aconteceu nada a reprimenda ou o sentido punitivo aquilo que ele tinha feito só saiu agora do governo do presidente Lula que saiu lá uma punição efetiva para ele que é servidor de carreira da Caixa Econômica Federal então toda a nossa solidariedade a ministra Aniele e a todas as mulheres que venciam violência no cotidiano e saudar a nova ministra dos direitos humanos que é a nossa querida companheira Macaé Evaristo uma deputada estadual de Minas Gerais desejar ela toda a sorte no enfrentamento à violência porque o que a gente precisa ter claro é que o machismo ele é algo que permeia a sociedade brasileira e está em todos os lugares a diferença está entre aqueles que passam pano que dizem que não aconteceu nada e aqueles que efetivamente abrem comissão de ética em menos de 48 horas se pronunciam publicamente como fez o presidente Lula demite e dá a resposta que a sociedade espera e precisa obrigada presidente obrigada verônica próximo orador inscrito é o nobre deputado Márcio Galberto vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente muito obrigado eu gostaria nesse momento de aproveitar esse tempo que eu tenho para me solidarizar ao padre Antônio Carlos de Friburgo que lamentavelmente está sendo perseguido por uma representante de uma nobre instituição que é o Ministério Público que eu muito respeito admiro tenho profundo carinho pela instituição ao Ministério Público mas não posso concordar que em pleno século 21 um sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana esteja sendo perseguido por uma representante do Ministério Público porque durante uma homilia o padre de forma respeitosa mas verdadeira testemunhando aquilo que sua doutrina acredita aquilo que recebeu do Evangelho aquilo que há 21 séculos a Igreja prega é inconcebível que ao ter falado contra o homossexualismo sem ter incentivado nenhum tipo de violência contra ninguém este padre tenha sido agora recentemente denunciado por esta representante do Ministério Público é um absurdo completo padre Antônio Carlos o senhor não está sozinho evidentemente que neste momento aqui agora eu não estou falando em nome da Igreja porque por óbvio eu não estou autorizado a falar em nome dela e nem quero isso entretanto como batizado como católico como catequista eu não irei me omitir neste momento eles querem censurar a Igreja calar a voz da Igreja para que nós católicos assumamos uma religião secular em nossas vidas materialista senhora excelentíssima representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro o que é que o padre tem que falar qual é a Bíblia que Vossa Excelência criou qual é o novo catecismo é inconcebível presidente Tiaju que em pleno século XXI queiram censurar católicos queiram censurar cristãos queiram censurar aqueles que não se dobram ao status quo é um absurdo isto onde que fica a liberdade religiosa a liberdade de culto a liberdade de expressão a liberdade de consciência isso não pode esses princípios não podem ser implodidos por meio de uma canetada qual será o próximo passo acabar com os feriados religiosos retirar o nome dos santos e santas dos estados e municípios São Sebastião do Rio de Janeiro São Paulo Santa Catarina queimar crucifixos quebrar imagens em praças públicas proibir a leitura da Bíblia colocar censores na porta de igrejas para que esses censores acompanhem o que será dito nas missas e cultos não é possível isso há que se ter mais responsabilidade nós somos um país religioso quase que 100% religioso e o cristianismo aqui é majoritário nós não podemos nos curvar a nenhuma tirania em 21 séculos de cristianismo católicos verdadeiros jamais se curvaram diante das tiranias e não foram poucas nós temos na história da igreja católica muitos mártires muitos mesmo e foram martirizados porque não aceitaram se dobrar diante dos diversos tiranetes que se ergueram na história da humanidade o padre não pode ser punido por ter falado a verdade diante dos seus fiéis ninguém está obrigado a ser católico ninguém mas se eu adentro numa igreja católica eu devo estar preparado eu devo saber eu devo ter consciência de que vou ouvir tanto o que gosto como também o que não gosto tanto o que quero como também aquilo que eu não desejo e repito ainda que o sacerdote tenha sido firme ele não pode ser criminalizado por isto o brasil assinou tratados inclusive com a santa ser aquilo que um sacerdote diz tanto dentro de uma missa quanto fora de uma missa está resguardado pela constituição pelas leis vigentes em nosso país então eu peço que o juiz que irá analisar esta denúncia possa fazer justiça e possa deixar claro que a nossa liberdade de culto a nossa liberdade religiosa a nossa liberdade de expressão não poderão ser aprisionadas por nenhum grupo autoritário ninguém tem a intenção de desrespeitar ninguém quer que as pessoas com esta tendência sejam maltratadas pelo contrário quem abrir o catecismo da igreja católica verá mas está muito mas muito claro ao mesmo tempo que a igreja na sua história bimilenar sempre amou e acolheu os pecadores mas não os seus e os nossos pecados não será acolhido gostemos ou não a igreja vai permanecer fiel a revelação divina a igreja vai permanecer fiel a sua doutrina a igreja vai permanecer fiel a tradição a sagrada tradição a sagrada escritura e ao sagrado magistério gostemos ou não então não será uma denúncia nem uma canetada que vai fazer com que o catolicismo deixe de ser fiel ao senhor Jesus Cristo padre antônio conte comigo e saiba de uma coisa apesar dos pesares apesar de todas as dificuldades apesar das perseguições o senhor é mais do que vencedor porque está sendo fiel a Cristo e a sua igreja um forte abraço caríssimo padre e estou à disposição para ajudá-lo muito obrigado senhora presidente não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos um ótimo final de tarde a sessão sessão Amém.